Música Beleza, começamos, eu acho que sim Olá pessoal do Youtube, bem-vindos ao mesmo vídeo Dessa vez aqui estamos com vídeo de react Dessa vez aqui vamos reagir ao mesmo De filme, do filme do FNAF Pois é, não sei como Mas deu disponibilidade De gravar, né, porque tipo Porque depois de fazer o ENEM Eu decidi dormir um pouco, decidi descansar Um pouco, né, fui dormir Era quatro horas, fui dormir, acordei Era umas seis horas mesmo, acordei agora mesmo Seis horas da tarde Só que gravando aqui com vocês, seis horas da tarde Às vezes eu consegui dar uma acordada O que aconteceu, mano? Aí de uma hora bateu o pique De gravar vídeo, não sei como Foi o milagre de dar um pique Tô conseguindo gravar Agora eu vou querer gravar vídeo Tô fazendo isso pra vocês, cara Tô fazendo isso pra vocês Ah, então se você não gostou Vamos iniciar o vídeo Bora iniciar o vídeo então, guys Bora lá Bora lá Pera aí, pera aí Deu ruim, deu ruim aqui Deu Pera aí, deixa eu dar um teste aqui Deixa eu ver se tá certinho aqui Deixa eu ver aqui se tá certinho Já começou bem aqui, beleza? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí, conta o negócio do Windows aqui Travou Aí, agora foi Aí, obrigado Windows por ter colaborado Aí, vamos lá Tá bom? Deixa eu ver Eita, preu Meu Deus Deixa eu ver Olha isso Que isso? Que isso? Isso foi verdade? Pera aí Eu nunca vi isso ocorrer Os caras levaram Os caras levou um negócio lá do FNAF Que isso, velho? O que você colocou aí no bolso no fim? É, então É justamente isso É tipo isso Olha o nível Olha o nível Tipo isso É tipo um déjà vu Não, eu não peguei nada do negócio de FNAF Ah Mano, a galera roubou, velho Que isso? Que isso? É que errada Olha A situação não é possível O Sato tocou de tanta... Caramba, cadê? A Vanessa A Vanessa tá buscando aí Foi você Ah, o Sato tá aqui Foi você? Olha o cara Olha lá, no México Tipo um Nós, México? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara, tão pegando as coisas Tendo correndo Meu Deus Cara, tá roubando, meu É Sinépolis É do Brasil É Sinépolis? Mentira Mentira Me ferrando O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Pare Imediatamente Meu, digo eu Já começou bem os memes Já começou bem É, é isso que eu queria dizer Já começou bem Já começou bem É isso que eu pensei, velho Grade Meu Deus Meu Deus Impressionante Impressionante Bora 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 ver o Fredon Bora ver o Fredon É isso que eu pensei Foi meme A galera tava metendo o louco É isso que eu pensei Não é real A galera fez de propósito Então eu não vou por aqui Porque também não é Ah, obrigado Do Mimic É, do Mimic É, só O que? Ih, não é fake As pessoas não estão 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 Ah, brincando Bora 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 ir de Bonnie Fredy Que isso O precário tá no gol Do Markiplier Ele nem tá no filme Ele nem tá no filme Eu não cheguei a ver O Markiplier no filme Não cheguei a ver O Markiplier Ah, não Eles fizeram A galera fez Ah, tá A galera fez Mas não Ah, fizeram o do Markiplier Ah, bom Aí tudo bem O placar também é outro Beleza Tá de boa Se a galera fez Tá certo Se a galera fez Tá certo Pera que meu Meu PC agora Vai peidar Agora meu PC Pera que meu PC Tá peidando Aí, ó 27 frames 58 Beleza Agora você tá certinho Incrível Beleza Mas ele foi no filme Ó o Markiplier Ruim Olha Olha só, mano Que isso, meu Que isso, velho Olha aí Nem ferrando, velho Olha os caras Os caras são hot-core Que nem umas loucas, velho Olha lá Os caras são hot-core, meu Que isso Não, você vê Tipo, é gente fantasiada, né Dá pra ver aqui, ó Peraí, deixa eu ver Ó, de puppet É aquela coisa Cara, tava fazendo a de puppet Cara de, acho que Chris do Resident Evil Sei lá Que isso, velho Que isso Tá até o Roblox, velho Tá até no Roblox Tá até no Backrooms Negócio Meu Deus Sumiu Acabou É, pô É Livir na final Ah, me poube, né Verdade É tipo isso Coitado dos caras, velho Ficou com o doado dos caras Ficou com o doado dos caras Você é a sexta vez Ficou com o doado Verdade Eu sei É isso que eu pensei, meu É tipo isso É tipo isso, velho É um déjà vu É déjà vu, meu amigo Déjà vu É É Meu Deus Eu tô com o cartaz enfiado, né Eu entendi, eu entendi Meu Deus Que isso Meu Deus Eu distraí de toda a staff, né Daí em cima Pegar o setor alto, né Do papelão Do Meu Deus Tá Meu Deus Meu Deus Mano, a polícia Chamaram a polícia Polícia Meu Deus Nem ferrando Mano Nem ferrando No fucking way No fucking way Nem ferrando, velho Nem ferrando Bora meme, bora Meu Deus, tá bom Essa cena é boa Eu gosto dessa cena Tudo bem? Gosto da boa Gosto da boa Essa não esfera Essa vai boa Muito bom, muito bom Muito bom Tem um negócio de rolar Do que eu sei que você tem que fazer Ficou muito real Ficou muito real mesmo Tô conseguindo perder Ah Tá Ah Ah Meu Deus Tipo isso Ah Meu Deus Tipo isso Verdade Eu ainda levantei e falei assim Eu sou o pai do Norte Será? Não, mas tem outra coisa que é muito boa que ele fez aqui Uma vez antes do filme E ele acertou Ele acertou antes do filme O que? Espera aí que eu tenho que mostrar isso no vídeo Manda, manda a brasa Antes do filme ele acertou o negócio É impressionante O que? Certo O que? Verdade Tipo isso, meu Tipo isso Tipo isso Previsível O que? Era uma nois Não, peraí que é duas coisas Peraí que tem duas coisas aqui Tá, peraí que nós vamos ver São duas partes do outro meme Ah, meu Certo Não vou falar spoiler Que isso Sabe o que? Eu ouvi, hein Eu ouvi, hein Que isso Jesus, hein Meu amigo Papinho, hein Papinho Papinho Como é que você bota a mão naquelas pernas O que é que você é o Dendy? Esse é o outro cara imitando Dendy Do Chase Salman É, Chase Salman O cara imitando Dendy É, o Dendy é viciado, né Viciadão É, o Dendy é viciadão, velho Viciado nisso Será que vocês me entendem? É, quem assiste Chase Salman vai entender Quem assiste Chase Salman vai entender Spoilers do filme Spoilers do filme O que? Spoilers do filme que nada O que? Ah, é verdade Spoilers Ah, um salsicha Pérolas Ai Nossa É spoiler Você tá me desacendo Nossa Essa cena é boa Eu não assisti Cara Essa cena, hein Meu Deus Meu Deus Cara, essa cena eu lembro Eu lembro dessa cena Você é xerife Eu sou assassino Verdade Clássico memes Ó, meme de pirata pra ver depois, hein Meu Deus Meu Deus Certo Meu Deus Meu Deus Que isso, velho Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Muito bom Esse foi bom Esse foi bom Ainda mais HA 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 Hum Hum, meu Deus Hum, verdade Mas, não Que isso Que isso, Speed Bota a calça, Speed O cara conhece Speed Verdade, o Cupcake lá é ruim O Cupcake foi ruim Verdade Quem foi mais ruim mesmo, o Cupcake mesmo É verdade Verdade Quem é o Thanos? É, o Cupcake é o Thanos Da espírito do Thanos Foi tipo isso Foi tipo isso Quando foi no cinema, ocorreu Meu Deus Meu Deus Foi tipo isso Eita Olha quem vai sair do quarto Olha Ih, o Cupcake Aqui, o Cupcake fala Olha quem vai sair do quarto finalmente Verdade Não, meu Deus Não, meu Deus Você percebe que O almoço é um negócio mais importante Ah, esse negócio é o almoço É o importante do dia Isso é só uma teoria Meu Deus Nossa, filha da mãe Muito bom Ilha da mãezinho Verdade Verdade Ele merece Depois de espalhar o filme de Firafe Dos americanos Verdade Eu deixando o cinema Depois da Chica batendo fogo Que isso Que louco Ah, de novo, mano De novo, velho Por que, velho Por que, velho Ah, os caras devolveram Os caras devolveram Isso é bom Ah lá, mais um, mano Que isso Mano Aí, do nada Corre Olha o cara Meu Deus Agora de novo, velho SNAF Mano Meu Deus Eu ouvi o matchpatch, velho Eu ouvi o matchpatch Epa Não, não, não Não, não Não, não Para com isso Meu Deus Que isso? Que isso, men? O que você vai fazer? Meu Deus do céu. Não. Não. Por que, men? É verdade? É verdade? É verdade? É verdade? O que? O Foxy, ele ia ser uma roupa, porque ele tá consertado aqui. Foxy consertado. Certo. Existe uma rapossona consertada. Interessante. E o Fred ainda... Olha o Fred. Olha o Fred. Ficou muito da hora. Ficou muito da hora. Tô falando que o final foi terrível, não sei o que. Vai ser o que? Vai ser o que? Vai ser o que? Vai ser o que? O William Neff quando viu a creonça. Ah, é verdade. É verdade. Jesus Cristo, o povo não caiu tempo. Tá. Olha lá, Zed. Que que é isso? Que isso? Olha lá, Zed. Não dá sombras. Tá. Olha ali. Está chegando ele. Nossa, é lindo. Essas partes querem ser boas. Essa música é boa. Eu quero que eu vejo essa música e tive nostalgia. Putz granazinha. Deixa eu ver. Noooooooos. Gostei da gambiarra. Gostei se os caras tiveram que arrumar, velho. Que amarrar, velho. Aí é hardcore. Aí é hardcore. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu cara aqui, meu Deus, tá? Nossa, FNAF em 644P. Verdade. O que? O nome do personagem é... Ness? É, é o Ness. E o Ness, ó, foi escondido a dedo pelo Scott Calker. O que? Porque ele é por causa do Ness. Então eu pensei, ah, é por causa de Ness, de... Sei lá, da NPR, ou da Vanessa e do Scott Ritchie. Ness, Vanessa, né? E aí, pra zoar, né, o nome, então. Tá, eu tô soando. Eu falei com ele, ele falou que o caso tem sanção, né? E ele tava muito orgulhoso. Tá, ó, o cara tá... Ah! Do Fred! Golden Freddy jogando! Cara, eu jogo. Golden Freddy jogando! Jogando, acho que, Crossfire. Tá, ó, Tico. Ai, que fofinho! Ai, fofinho! Muito fofinho! Ah, que abraço! Fofinho! Ai, deixe o Ted Freddy's! Tá bom. Tá bom, valeu. É verdade, tem que fazer vídeo disso aí, galera. Tá pedindo, deixe o Ted Freddy's. Certo. Ah, é o meu amigo clássico. Meu Deus. Meu Deus. Tá, só daí. Tá, meu Deus! Os caras tão fazendo aí referência de FNAFs. FNAFs, referência em cima de outro. Oh, oh, oh! Papo inó, por trás do ruim. Eu quero que... Verdade! Animais! Tânio, digo eu. Por que vocês estão se tornando? É só um papelão! Mano, digo eu! Só papel, meus amigos! Só papel, meus amigos! Tornaram! Animais! Que é que é fato? Meu Deus. Seis mil animatrantes estão... Verdade, verdade. Trabalho de guarda-outro da Disney. Que é que é verdade? Meu Deus, coloquei busca de piracu da Ki-Kong. Parece que é o Markiplier. Eu amei. E o Markiplier, velho. E o The God of Ki-Kong doido? Que? Que? Meu Deus. Eu no filme de FNAF vou voltar para a premiere. Tá, trabalha... Desculpa. E o cara tá começando. E o cara do BK ali tá... Faz um vídeo ali com o trabalhador. É, por que não faz um... Por que não faz um lanche que tem mais risado no FNAF? E pelo mesmo dia que eu fui no FNAF, eu fui no BK. Nossa, eu moro aqui, engasguei, é sério. Ah, grava aí. É, verdade. Cara, você vai ganhar uma boa recompensa. Só ganha uma boa recompensa. Ah, vai ganhar graninha. Um graninho. Meu amigo, vai ganhar um bom graninho, meu amigo. Ah, olha o cara. Tipo isso. Nossa, eu fiquei assim. Eu não vi os gritos. Cara, a galera tava normal, velho, quando eu toco essa música. Eu só fiquei cantando, velho. Eu era o único que tava cantando essa música, velho. Verdade. Verdade. Mas foi uma das melhores partes do filme, cara. Ai, que rofinho. Que da hora. FNAF. FNAFinho. Agora são na telona. FNAF. E a galera tá indo ver o filme com o... Tô fazendo as músicas. Fala da hora. Tá, tô esperando, né? Da hora. Que? Tá na vibe mesmo, tá na vibe mesmo, tá na vibe mesmo. Caramba, foi que o Zé, senão... Ah, de novo essa cena. Ó os caras. Não é possível. Olha, olha. Tem gente que grava. Tem gente que vai lá gravar, meu. Tem que vai lá gravar. Ô, louco, meu amigo. Ô, louco. A outra parte tava cortada, né? É. E o cara tá saindo correndo. Toma, velho. É outro meme. Tá, tá. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai, vai. Não. Sabia, eu quero ser clássico. Esse truque é clássico. Esse truque é clássico, meu amigo. O cara enganou bem. Mas pode. Ah, já não é pra você ficar fazendo isso, né, Vanessa? Você tem que dar demais, né? Hum, homem ruim. Home ruim. Como eu gostaria que tivesse aparecido mais. Também. Ah, eu sempre estou atrás. Eu sempre estou atrás mesmo. Eu sempre estou atrás. Ele sempre volta. Ele é ruim. Ele é ruim, meu sacado. Olha o Dinaupera ali no fundo. Agora que vi. Enfim. É, o homem que traz o ruim está lá. Ok, manda aí. Manda a brasa. Ok. Certo. Boa. 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 É o que? Coloca até no serviço de streaming? Mentira. Caramba, que da hora. Nossa. Só de imaginar. Eu estou passando. Eu estou passando por aí. Não, não. Eu estou passando. Eu estou passando. Eu estou passando. Eu estou passando. E vamos ter uma continuação. Com toda certeza. Ah, vamos. Teremos continuação. Tomara. Teremos. Já. Ah, eu fiquei sabendo a notícia que... O pessoal está tipo assim... Como é que fala? Eles estão já... Sabe? Chamando todo mundo para ver o roteiro. Para já alterar algumas coisas. E já... Já fazer FNAF 2 para o ano que vem. Boa. Vamos que vamos, meu amigo. Vamos que vamos. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o gostei. Beleza. Já vai terminar mesmo. É isso, guys. Bom. Então é isso. Então é isso. É isso. É isso, meus queridos amigos. É isso, meus queridos amigos. Bom, vocês gostaram desse react? Dá um like aqui embaixo. Falou. E fui. E vai ter mais também reacts de FNAF. E também... É... Se inscreve no canal. É... Ativa o sininho também. Dá um like aqui embaixo. Que você já ajuda muito. Ajuda muito o canal. E compartilha com seus amigos, meus amigos. Compartilha aqui o meu trabalho. Que eu faço isso com vocês. Não é amor. Carinho. Tudo, meus amigos. Tudo. Falou e fui. Se não, o meu preto é ruim vai atrás de você. William Afton vai aparecer do seu lado. Do lado da sua camisa. Isso é meio estranho, irmãos. Mas é isso que eu passo na minha cabeça, meus amigos. Então é o que eu poderia falar pra você. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.